Quero dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação, do meu orgulho de ser família Radek e essa equipe maravilhosa, olha aqui que gente bonita, que abraçou a ideia e organizou, dispensaram o buffet para eles sozinhos organizar e preparar tudo. Agradecemos ao Vilso, que é o proprietário da chácara, Radek, que com muito orgulho ofereceu o seu espaço para que todos nós estivéssemos juntos hoje e de toda forma agradecer a Deus que permitiu que a gente estivesse aqui representando e homenageando a família Radek, que para nós é uma honra falar em Vô Ladislau e Vô Estefano Para quem não sabe, o Vô Estefano foi o pai do meu pai Polão A gente ouviu falar muito do Vô Ladislau, que é pai da minha mãe, Dagmar Então ali da família do Vô Ladislau é Dagmar, Tio René, Tio Cassimiro, Tia Irassema, Tia Silvia e Tia Alice Então eu agradeço as pessoas que estão representando todas essas famílias E do lado do Vô Estefano nós temos o Sr. Polão Radek, que foi o meu pai, o tio de Toto, Menseslau Radek e Venseslau Radek que com certeza está torcendo por nós porque era um tio que gostava de muita alegria e festa Então a gente tem ele em memória, a gente perdeu recentemente, faz 3, 4 meses Então o nosso encontro hoje é para comemorar a vida comemorar a nossa família abençoada por Deus Então a gente agradece a Deus Agradece a todos vocês que nos deram a honra da presença E quero dizer para vocês que sintam-se em casa E a melhor forma de a gente agradecer a Deus é rezando um Pai Nosso E que Deus nos abençoe que próximo ano a gente esteja aqui